Barretão Rodinal, põe esse texto e o Pedro Rodinal, pega no pão, dá um soco na cara, deixa ele pular, vem na bolsa com a amiga, agora no sabadão, a última dança, o sabadão da equipe do Barretão, vambora lá, prepara na Silva, daqui a pouco já vem você, Rodinaldo de Brasileiro! Estou indo embora, a mala já está, a mulher, está né, o bolhagueiro, vem embora, o bolhagueiro, vem embora, Rodinaldo, Rodinaldo, vem aí de Brasileiro! Alô Aldo, sono presidente da clube, deus vereador, vai lá pra você, o dono pai é o estudante, a moia da Canguru, o sabadão abriu me ajudou o Boa! O que é isso?